Amém? Atos 6, nós vamos ler a partir do verso 1º. Lemos assim. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesmas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-nos, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma passagem do livro de Atos, que conta a história de como começou a igreja. A partir do momento que Jesus reúne os seus apóstolos, se despede deles, indo para o céu, entrega para eles um grande trabalho a ser feito. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, ali no capítulo 2. E, a partir desse momento, a gente começa a ver o desenrolar de muitas coisas. Alguns vão chamar esse livro de Atos dos Apóstolos. É assim que ele é chamado tradicionalmente. Mas existem alguns que chamam de Atos do Espírito Santo, porque reconhecem que as ações registradas ali, na verdade, são ações do Espírito Santo na vida daqueles homens. Existe ainda um grupo que diz o seguinte, que ali está registrado os Atos dos Apóstolos e do Espírito Santo. no seguinte sentido, Lucas não emite juízo de valor, não fala que o que eles estavam fazendo estava certo ou estava errado. Lucas é o narrador, o escritor que registrou esses dados. Ele simplesmente vai contando o que aconteceu. Às vezes os discípulos acertam, às vezes eles erram. E eu concordo, em parte, com isso, meus irmãos, porque a gente vai vendo, ao longo da história, que o ser humano não é perfeito mesmo. Mas no caso específico desse texto que a gente leu, eu quero chamar a atenção para um detalhe, para você entender a importância disso para a gente. A igreja estava cheia do Espírito Santo. Quando nós lemos a partir de Atos 2, nós vemos um crescente de um derramar do Espírito Santo e de uma série de evidências de que o Espírito Santo estava poderosamente no meio da igreja. Milagres eram rotineiros, meus irmãos. Coisas que nós entendemos como sendo sinais da presença do Espírito no meio da igreja, como a generosidade. Então, quando eu olho aqui para o início do capítulo 6, eu vejo uma continuidade disso. Eu vejo a igreja tomando decisões, se movendo de várias, como é que eu posso dizer, quilometragens de caminhada na igreja. Deixa eu explicar. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma construção, ok? Eu estou falando das pessoas que formam o corpo de Cristo e que são parte umas das outras. Isso é igreja. Uma das definições que a gente poderia trazer. Então, igreja não é você sozinho. Igreja somos nós. Então, nós, na coletividade, temos algumas coisas para aprender a respeito da igreja. E a primeira coisa, meus irmãos, que a gente vê aqui é que essa era uma igreja extremamente generosa e que amparava os necessitados. Nós vemos aqui que a igreja entregava alimentos diariamente para aquelas irmãs que estavam desamparadas. No Novo Testamento, quando nós lemos a palavra viúva, não é simplesmente uma mulher que perdeu o marido. A gente vai ver isso definido nas cartas de Paulo. As viúvas eram aquelas que, além de terem perdido o marido, não tinham ninguém por elas. Não existia naquela época uma verba do governo, uma aposentadoria, algo que respaldasse. E muitas delas não tinham familiares que pudessem dar o socorro. Então, morreu o marido, não tinha condições de trabalhar, às vezes já idosas. E o papel era de quem? De socorrer essas pessoas? Da igreja. Irmãos, é importante a gente entender esse papel fundamental que nós temos. Muitas igrejas deixam de fazer a obra social e se preocupam com muitas outras coisas e deixam essa parte tão importante. Outras fazem, mas fazem com motivos errados. Vou dar um exemplo aqui de alguns motivos tortos. A pessoa acha que ela tem que ajudar os pobres para comprar alguma bênção de Deus. Para conseguir conquistar a sua salvação. Aqueles que acreditam em salvação pelas obras, é comum em vários grupos que se dizem cristãos, eles creem dessa maneira. Então, eles fazem a obra social por obrigação, no sentido de que eles precisam fazer isso para sobreviver diante de Deus. Senão, Deus vai castigar, ou não vai abençoar, ou qualquer coisa desse tipo. Esse é um entendimento errado. Outro é que a gente tem que fazer a obra para fazer a igreja crescer. Então, eu vou ajudar, vou dar uma cesta básica, mas a pessoa é obrigada a vir no culto. Ou qualquer coisa desse tipo. Irmãos, não é esse o ensino da Bíblia e não é isso que nós vemos a igreja fazendo. Nós não ajudamos as pessoas por interesse. Nós não ajudamos as pessoas porque elas merecem. Nós ajudamos porque elas precisam. Quando a nossa igreja vai, por exemplo, na segunda-feira no hospital e começa a distribuir alimento, e começa a orar por pessoas, nós não estamos fazendo isso para Deus derramar alguma coisa que a gente ainda não tenha. Nós não estamos fazendo isso para convencer as pessoas que estão lá, frequentando aquele hospital, às vezes, de outras cidades, né? Oh, estou orando por você, mas você vai ter que ir lá na minha igreja e ser membro lá. Não. São pessoas que precisam. Por quê? Porque isso faz parte de nós, meus irmãos. Deus quer cuidar dessas pessoas. E Deus está onde? Está dentro de nós. É Ele que nos move a isso. Nós somos chamados para as boas obras. As boas obras não nos trazem salvação, mas uma vez que nós somos salvos, nós começamos a fazer boas obras. Então, meus irmãos, a igreja ali, ela estava ajudando um tanto de viúvas que estavam precisando. E aí, meus irmãos, aconteceu uma coisa. um problema surgiu no meio da igreja. Mas, pastor, você não disse que essa igreja estava cheia do Espírito Santo? Sim. Ela estava cheia do Espírito Santo no capítulo anterior, quando tinha dois irmãos mentirosos aprontando dentro da igreja. E eles, inclusive, morreram por causa disso. E eles agora, no momento que a igreja também estava cheia do Espírito Santo, enfrentaram o problema. Então, eu quero que você entenda o que eu vou te dizer agora. Muitos problemas que nós enfrentamos são bênção de Deus. A igreja estava crescendo muito, meus irmãos. Milhares de pessoas faziam parte daquela igreja. E, de repente, agora eles tinham problema porque a igreja estava crescendo. Igreja sempre vai ter problema, meus irmãos. Eu estava de férias esses dias e resolvi um monte de problema na igreja. Tive que resolver problema por telefone. Tive que ir em alguns lugares para resolver problema. E olha, graças a Deus pelos problemas. Eu fico imaginando os apóstolos naquele momento. Ó, Pedro. A gente está com um problema aqui na igreja. Alguns irmãos chegam apavorados, né? Parece que o problema é gigantesco. Meu Deus do céu, o que vai ser de nós? Aí você vai ver. Ah, é isso, vamos resolver. Chegaram lá com um problemão. As viúvas dos helenistas estão ficando, estão reclamando, estão murmurando que não está chegando o alimento nelas. Irmãos, isso é um problema bom. Como assim, pastor? Quem estava cuidando dessas pessoas até pouco tempo atrás? Tinha pouquíssimo tempo que a igreja tinha começado. Esse povo andava desamparado. Agora, eu acho que eles devem ter ficado olhando assim, né? Da onde saiu essas viúvas? Porque quem eram os helenistas? Vamos parar para pensar. Eram pessoas de origem judaica, mas que não tinham nascido ali em Israel. Tinham nascido em algum local de cultura helênica, ou seja, de cultura grega. E eles falavam grego. Então, para eles terem saído de lá e vindo para Jerusalém, essas mulheres, provavelmente o marido veio e morreu aqui. Ou quem sabe o filho que cuidava e morreu ali. E essas mulheres tinham um número tão expressivo ao ponto de isso ser considerado um problema. E agora, tinha um tanto de viúva ali para a igreja cuidar. Graças a Deus por isso. Alguém finalmente estava alcançando, ainda que com ajustes a serem feitos, sabe? Eu acho que eles devem ter olhado assim um para a cara do outro, no meio daquela multidão. Eles devem ter pensado, nossa, eu nem sabia que tinha essas viúvas aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver o problema. Igreja que cresce tem problema. Eu já participei de muita igreja pequena, sabe? Igreja pequena também tem problema. E à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo problemas ainda maiores. graças a Deus por isso. Eu me lembro, há uns anos atrás, um líder de célula da nossa igreja veio reclamar de uma situação difícil, pediu oração, de uma célula, que ele estava enfrentando um monte de problema naquela célula, que ele tinha em outro bairro. E eu comecei a dar risada, porque a célula tinha traficantes participando da célula. A mulher que era anfitriã andava com um pouquinho de veneno de rato no bolso, chumbinho. Por quê? Porque se desse na telha em algum momento, ela ia comer aquele chumbinho para morrer. E como é que você riu disso, irmãos? Por anos eu orei para que a gente chegasse nesses lugares, e finalmente a gente estava chegando onde as pessoas precisam de luz. Então, quanto maior a igreja, maiores os problemas. E o que eles fazem com o problema? Resolvem. É importante a gente entender isso, meus irmãos, porque na cultura de clientes que nós temos hoje, na igreja moderna, as pessoas não estão acostumadas a confrontar o problema e resolver o problema. Elas estão acostumadas a fugir do problema. Isso é típico de multidão. Existe uma diferença de multidão para discípulo. A multidão, quando a coisa não está agradando, dá linha. O discípulo, acontece o que acontecer, ele não larga Jesus. Ele não tem como sair da igreja, porque ele é parte da igreja. É como você cortar um dedo fora. Ele não vai sair. Mas multidão, aquele que ainda não entendeu o evangelho direito, ainda não se sente parte do todo, o que ele faz? Ele tem um comportamento de cliente. Ele escolhe a igreja pelas coisas que a igreja pode oferecer a ele. E quando ele se sente, de repente, numa situação desconfortável, porque alguém discordou dele, porque ele não concordou com a liderança, com algo que foi feito, porque ele queria que fosse de um jeito, foi de outro, alguém, de repente, tratou ele mal, qualquer coisa desse tipo. ao invés dele confrontar o problema, resolver o problema e seguir em frente. Ele dá linha e vai para outra igreja. Quando vai? E assim nós temos uma multidão que pula de igreja em igreja, só acumulando problemas e problemas, e não resolve nada, porque não entendeu que ele precisa ser igreja. Enquanto nós temos também uma multidão crescente de pessoas que não estão nem mais pulando de igreja em igreja, saíram e viram e falam assim, eu não quero saber de igreja nenhuma, igreja sou eu, vou ser igreja em casa com a minha família, mentira do inferno para destruir a sua vida. Igreja de Jesus são pessoas que são parte uma da outra, aconteça o que acontecer. E aí o que os discípulos fazem? Eles vão resolver o problema. E como eu disse para vocês, eles cheios do Espírito Santo, eu entendo que o que eles fazem é debaixo totalmente da direção do Espírito. Porque meus irmãos, de certa forma aquela cobrança que os irmãos estavam trazendo para a liderança, para os apóstolos, era uma forma de dizer, vocês precisam dar conta disso. E eles imediatamente viram e falam assim, olha só, não é bem por aí, a gente precisa escolher algumas pessoas para liderar essa distribuição, porque nós não podemos deixar de fazer aquilo que é a nossa parte. de início ele vai falar do Ministério da Palavra, depois ele vai complementar e vai dizer de se consagrar a oração e a palavra. Irmãos, isso é muito sério para a gente entender o funcionamento de uma igreja como um todo. E deixa eu falar como alguém que vive nessa situação que os apóstolos viveram. Se a gente deixar as pessoas trazendo problemas para a gente da igreja. Eles governam o Ministério Pastoral e a gente deixa de ser o pastor que Deus gostaria que a gente fosse. Porque as demandas, meus irmãos, são muitas. E sabe, existe um folclore no meio religioso que eu acredito que vem de tempos bem antigos que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina sobre a liderança da igreja. Vocês sabiam que o próprio nome pastor ele não é muito usado no Novo Testamento? Na verdade, você entender o líder da igreja simplesmente como pastor é o que reduz aquilo que a Bíblia diz que ele deve ser. É apenas mais uma coisa. ele é chamado de guia em hebreus ele é chamado de anjo da igreja ou seja, o mensageiro da igreja lá em Apocalipse ele é chamado de presbítero ou seja, aquele que preside sobre o povo ele é chamado de bispo aquele que supervisiona o povo e ele pastoreia e ele pastoreia pelo ensino da palavra. Mas às vezes as pessoas pensam que o pastor tem que ser um tipo de capelão que tem que dar conta de visitar todos os irmãos da igreja e chegam a dizer assim o pastor nunca foi na minha casa e o infeliz nunca chamou pra ir na casa dele. Nem pra tomar um quissuco falar quissuco porque eu não bebo café. Irmãos, imagina esses líderes com milhares de pessoas chegando pra igreja se eles caíssem nessa papagaiada de igreja moderna que acham que o líder da igreja tem que ser aquela pessoa que vai visitando um por um eles não vivem mais. Eu me lembro de uma música paródia lá da minha infância tinha uma música muito conhecida do rock do Brasil dos anos 80 que era assim eu sou boy eu sou boy horrível não gosto dela não. Mas quando eu era criança a juventude lá da minha cidade o pessoal da igreja fez paródia dela que era assim acordo sete horas faço a minha oração pam pam abra minha agenda tem visita de montão eu sou pastor eu sou pastor e aí ia contando a rotina do pastor que canseira. não que a gente não deva se cansar com o trabalho a gente deve mas se afadigar com o ministério da palavra como a Bíblia diz sabe mas no imaginário das pessoas o pastor é aquele que vai resolver todos os demandas todos os problemas e pra gente ter uma igreja saudável meus irmãos a gente precisa entender o papel de cada um o líder da igreja que culturalmente no nosso tempo está sendo chamado de pastor mas ele não é só isso não é? ele precisa se dedicar ao ministério da palavra e da oração você sabe por que que um monte de igreja não está crescendo mesmo com um monte de gente perdida ao redor e com o povo muitas vezes se esforçando se cansando se estressando de tanto trabalhar porque o povo não entendeu como a igreja funciona se o pastor não está orando meus irmãos as coisas não estão dando certo como deveriam dar se o pastor não está se dedicando ao ministério da palavra a igreja não está alinhada com o céu como deveria estar e aí acontece esse monte de absurdo que a gente vê acontecendo então meus irmãos eles entendem primeiramente isso olha existe o nosso papel e a gente lá resolver essas coisas não é o nosso papel então o que eles fazem escolham sete homens irmãos eram milhares de pessoas tá que aquela igreja tinha ele mandou escolher sete e essas pessoas elas iriam gerenciar elas iriam liderar essa distribuição é claro que essas sete pessoas não iam elas uma por uma lá oh viúva eu trouxe aqui hoje oh trouxe aqui a noite não a gente entende por outras passagens das escrituras que a igreja funciona como um grande organismo e é a igreja que desenvolve o ministério esse texto não vai chamar esses homens de diáconos às vezes a edição da bíblia traz como título a escolha dos diáconos mas não está ali escrito dessa maneira nas nossas traduções mas a gente entende que ali a escolha dos primeiros diáconos até pela descrição do ministério dos diáconos em outras passagens das bíblias da bíblia ali nas cartas de paulo principalmente não é até pelos critérios que são colocados mas a gente precisa entender também o papel dessas pessoas você sabe o que é um diácono em algumas igrejas isso é muito fácil porque as pessoas carregam esse título né de vez em quando alguém me pergunta pastor essa igreja não tem diácono não lógico que tem tem um monte a gente só não usa esse título e por que? vou explicar pra vocês não que eu ache errado as que usam nada disso tenho o maior respeito e não vejo que elas estão erradas por usarem o título de diácono mas a gente precisa entender que diácono é uma dessas palavras que ela acabou com o passar do tempo ganhando uma conotação que não é a mesma que existia ali na época quando a igreja primitiva começou a usar a palavra diácono essa palavra já existia é igual a palavra arrependimento que quando se fala hoje as pessoas pensam em outra coisa é igual a palavra igreja que eu citei agora há pouco que as pessoas pensam que é o local diácono era uma palavra que era usada pra pessoa que serve um garçom por exemplo que vem na mesa e traz o seu pedido é um diácono uma das palavras que é traduzida pra gente como ministério no novo testamento é diaconia nós temos ministérios aqui nessa igreja nós temos diaconia aqui na igreja e à frente de cada ministério nós temos um diácono ou uma diácona sei lá como é que fala né diaconiza diaconiza tô tanto tempo sem usar essa terminologia já tô chamando diaconiza de diácona irmãos eu prefiro tirar o título que traz um peso religioso que não existia naquela época pra trazer o sentido real é um servo é alguém que tá liderando o povo no serviço e assim eles tiveram uma demanda que precisava resolver ali naquele momento só que quem tá à frente de algum serviço como eles estavam ali desse ministério da ação social essas pessoas precisam ter algum critério meus irmãos e aqui o texto ele vai dizer pra gente os apóstolos dizem assim olha vocês precisam escolher algumas traduções traduzem escolher por eleger aí as pessoas já pensam tem que ter eleição tem que ter campanha vamos fazer uma chapa misericórdia não é nada disso o texto original fala escolher mesmo pessoas que tenham esses critérios e eu acho que eles devem ter suado um pouquinho pra chegar em sete tá eram pessoas que tinham que ter um bom exemplo eram pessoas que tinham que ser cheias do Espírito Santo e eram pessoas que tinham que ter sabedoria sabedoria beleza Deus não nega sabedoria qualquer um de vocês que tem falta de sabedoria pode pedir que tá de boa mas eu queria destacar essas duas outras coisas ser cheio do Espírito eles já tinham que ser cheios do Espírito antes da imposição de mãos então quando uma pessoa escolhida pra estar numa posição que os outros vão olhar pra ela não é ela vir pra cá que vai fazer ela ser cheia do Espírito não essa pessoa tem que ser colocada nessa posição por já ser cheia do Espírito quantas vezes eu vi pessoas sendo escolhidas pra funções como uma forma de ver se ela firmava na igreja vou botar vou dar um cargo pro irmão fulano porque ele tá faltando muito pra ver se ele comparece como se o compromisso fosse surgir do nada não existe um motivo pra isso meus irmãos além da questão dele precisar do Espírito Santo pra realizar a tarefa e o motivo tem a ver com a primeiro o primeiro critério essas pessoas precisam ter um bom testemunho eu quero ler de novo pra vocês quando os apóstolos dizem isso mas irmãos escolhi entre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço irmãos homens de boa reputação a igreja recebe todo tipo de gente e eu sei alguns são crentes novos estão aprendendo ainda a lidar com essas questões estão aprendendo o que é a vida no evangelho tem missionários meus irmãos que chegam em culturas em que o cara se converte na igreja e ele tem várias esposas já ouvi história de missionário que contou de um cara que tinha duas e perguntou se ele devia matar uma pra poder acertar pra ter uma posição na igreja qualquer coisa desse tipo irmãos a igreja não enjeita ninguém as pessoas vão chegando e vão sendo parte da igreja mas presta atenção pra ocupar uma posição de visibilidade essa pessoa precisa ser modelo pras outras pessoas ministérios de louvor e dança por exemplo eles não são liderança de ministério mas eles são referência pra igreja e eu sou chato com eles né Natani a gente precisa ser chato com eles por quê porque se chega o jovem na igreja e olha lá na frente ele pensa essa pessoa faz coisa pior do que eu então aqui eu posso chegar e continuar tendo a vida bagunçada do jeito que eu tinha é uma mensagem ao contrário que a gente acaba passando então meus irmãos alguém que por exemplo é visto aqui na igreja como um líder uma referência pras outras pessoas o mundo não pode passar lá e olhar pra cá e falar fulano de tal é diácono na igreja é líder de ministério é do ministério de louvor é qualquer coisa aí na igreja mas tá me devendo lá fora compra e não paga quando a gente lê por exemplo a respeito desses critérios de ser modelo pro rebanho nas cartas de Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 3 a gente percebe que ele precisa ser casado marido de uma só mulher ele precisa ter os seus filhos em submissão ou seja a família dele precisa estar em ordem ele não pode ser uma pessoa que toma umas porque tá lá dizendo não dado ao vinho ele não pode ser uma pessoa com a vida atrapalhada que não tem um bom testemunho diante da comunidade que não tem uma boa reputação diante da comunidade alguém encrenqueiro alguém briguento não tem condição meus irmãos é preciso ser alguém paciente alguém sóbrio Paulo usa essa expressão não só no sentido da pessoa não estar bêbada mas uma pessoa que é capaz de lidar com as situações difíceis com equilíbrio e aí meus irmãos os apóstolos vão lá e trazem essa solução e o que que o povo faz achamos um achamos outro achamos outro a gente não sabe em detalhes como foi feita essa escolha mas fato é que trouxeram essas sete pessoas aos apóstolos e um deles eu acho até interessante que fala assim dentro desses nomes não é Nicolau prosélito de Antioquia o que que é isso é um cara que não era judeu era alguém que vinha lá de Antioquia tinha se tornado judeu e agora se tornado cristão ou seja era um helenista e pelos nomes das pessoas nós temos nomes gregos aí no meio é possível que a gente tivesse outros helenistas olha que solução legal botaram representantes dessa classe que tava sendo esquecida quero ver esquecer agora é o povo deles que tá no meio resolveram o problema tudo redondinho segue em frente não fizeram um drama com a situação foram lá e trataram seguiram em frente e o que que a gente tem daí pra frente eu quero ler pra vocês o final desse texto verso de número 7 crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé irmãos crescia a palavra de Deus algumas traduções vão dizer pra gente se divulgava ou se difundia a palavra de Deus mas no original tem mais a ver com crescia mesmo com aumentava a palavra de Deus eu acho isso curioso e eu entendo eu leio da seguinte forma não era só uma questão de que agora a palavra era mais pregada mas a palavra também era vivida a palavra de Deus ganhava mais espaço no meio daquela sociedade ela aumentava ela começou pequenininha como uma semente e agora ela estava crescendo e crescendo e a consequência meus irmãos de uma igreja que funciona de maneira saudável de maneira leve de maneira em que cada um entendeu o seu papel o seu lugar e está todo mundo trabalhando pelo todo pelo reino de Deus o que acontece é que a palavra de Deus vai crescendo eu sonho com a palavra de Deus crescendo em Nova Almeida e tomando todas as esferas da sociedade não uma religião de fanatismo ou coisas desse tipo mas de dentro pra fora sabe os valores da palavra de Deus tomando conta dos ambientes e transformando famílias instituições transformando tudo e quando isso acontece meus irmãos a gente vê aqui no texto aumenta o número de discípulos é consequência não aumenta o número de clientes em igreja não aumenta o número de multidão que aparece na igreja aumenta discípulos e eu quero fechar essa mensagem destacando essa diferença pros irmãos irmãos é fácil encher a igreja é se eu começar a fazer uma campanha aqui voltada pra bênção e chamar certas pessoas que são verdadeiros artistas nisso como eu já vi muitas igrejas fazerem a gente vai ter um tanto de gente aqui vai recolher um monte de oferta em cima de coisas que não são o que a Bíblia ensina a rotina de uma igreja no novo testamento nada contra eventos tá meus irmãos se eu começar a trazer aqui os artistas evangélicos de renome você sabia que o artista vindo ele se paga a oferta que se levanta no dia que ele veio se cobrar o ingresso ali as pessoas nem se importam de pagar rapidinho e gera uma circulação grande de gente na igreja o tempo todo multidão 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 o nosso interesse não é esse meus irmãos o caminho de encher eu conheço o que a Bíblia desafia a gente a fazer é promover esse aumento da palavra e o aumento da palavra como a gente vê no verso de número 7 vai gerando discípulos discípulos aqueles que seguem a Jesus aconteça o que acontecer aqueles que estão dispostos a morrer por Jesus aqueles que é impossível deles deixarem de ser igreja discípulos de Jesus que a palavra cresça no nosso meio meus irmãos e que a gente tem ainda vida anos de vida pra ver isso acontecendo no nosso meio eu sonho com avivamento meus irmãos as vezes a gente para um pouco de falar desse assunto né mas não pensem que que rufem os tambores foi só falar de avivamento tá vendo já começou irmãos eu sonho com multidões se convertendo ao Senhor eu sonho com uma juventude santificada sabe capaz de ir aos confins da terra por amor a Jesus entregar sua própria vida até as últimas consequências é isso que nós precisamos buscar meus irmãos e eu entendo que o caminho pra isso passa por uma igreja totalmente dependente do Espírito Santo pronto pra enfrentar qualquer problema que surgir pra continuar seguindo aquilo que Deus nos chamou pra fazer amém meus irmãos vamos colocar de pé vamos orar mais uma vez pai querido obrigado pela tua palavra que é o nosso alimento alinha tua igreja alinha cada um de nós com aquilo que é a tua vontade soberana com o teu querer reine sobre as nossas vidas meu pai e que a tua palavra cresça no nosso meio e a partir de nós e gere discípulos para Jesus em nome de Jesus amém e que a graça e a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês meus irmãos e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra amém amém Deus abençoe vocês